A semana inteira a gente faz lives todos os dias lá na Twitch, menos segunda e sexta. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você conheça o nosso trabalho. Vocês querem comentar rapidinho por alto? A gente pode bater um papo, né? Ó, eu posso falar rapidinho as nominees do Mama. Rapidinho. Tá bom, tá bom. Posso falar? Pode falar. Se vai virar um corte eu vou ganhar dinheiro com o TK no YouTube. Melhor artista, nova artista feminina. Aí tem Ivy, Kepler, Le Serafim, New Jeans, N-Mix e Hiena. Ah, então não é nem grupo. É artista, ponto, né? Todo mundo no mesmo balaio. Eles costumam fazer isso aí pra já ficar... Muita categoria com a Hiena, cara. Me surpreendi. Então, porra. Ah, mas a Hiena foi um sucessaço na Coreia. Só que a Hiena, ó, já vou fazer o pitaco aqui, mano. Que é informação com opinião. Bom, a Hiena não vai ganhar o New Female Artist. Pode descartar que a briga mesmo tá... Ela é mais difícil de ganhar. Tem. Mas a briga mesmo a gente já falou até em off, tá? Entre Ivy e... Ivy, Le Serafim ou New Jeans. Pô, o Ivy vai ganhar 115% de chance, pô. Elas tiveram muito lançamento, sabe? Tipo, assim, a minha segunda... Meu segundo palpite aqui é o New Jeans. É. Que veio muito forte. Debutou com 4. Se na Ivy é New Jeans, pô. Mas acabou de sair. O Ivy tá com 30 wins sem ter um ano de grupo, pô. Mais de 30. Mas o Ivy tem o quê? Três lançamentos? Sim. Seu debut? Três lançamentos de sucesso. Le Serafim tem um. Cara, a matemática é muito forte. Não tem como, pô. Não é meu forte, mas ela é clara. E atenção. Best New Male Artist. Os homens. Esse é difícil. Eu achei meio fraco. Achei fraco. O lançamento de boy group foi devagar, hein? Não tem nem o TAM. Não tem TAM. Ah, mas é que o TAM foi mal, né? O TAM foi mal. Não, mas é porque é o nosso xodó. Não tem TAM. Sim, eu sei. Tá fraco. ATBO. Não é a ATBO, hein? É A-T-B-O. 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 Tempest. T-N-X. X-Genery Heroes. Meu favorito aqui, pra você ver. O pior que tem o X-Genery Heroes, né, mano? Tem, tem. E o Knight. O X-Genery Heroes, assim, eu gostei, mas não chega a ser bom surpreendente pra ganhar. Eu gostei muito do The Build. E o Tempest? É, então. Eu tô entre o TAM. O Tempest pode ganhar. Eu acho que é Tempest. Tempest também. Eu acho que o Tempest foi sólido. O The Build foi muito forte. O Comeback foi interessante. ATBO Muito Garoto vai fazer Comeback agora essa semana. O qual? ATBO Muito Garoto vai fazer Comeback essa semana primeiro. Muito bom. Cara, não lembro do The Build. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Eu sinto que se perdeu um pouco nas comparações com o NCT e alguns outros boygroups ativos hoje, mas, assim, se perdeu pelos comentários da rapaziada, mas eu, pra mim, esse é o grande ponto forte do ATBO. ATBO me lembra, sim, muitos boygroups que a gente vê batendo sete anos aí agora, cinco, seis, sete anos. Muitos grupos veteranos, sêniors, mas eu acho que a partir do momento em que um boygroup tá fazendo algo legal, as pessoas vão se inspirar. Então, eu dou o mérito ao ATBO de ter se inspirado de uma forma muito positiva e ter pegado o melhor e mostrado no seu grupo ali, cara, do que alguns boygroups têm acertado. Vamos lá. Best Female Artist. Esse aqui já não é mais novato. Ayu, Mignon, Nayon, Sugi e Teyon. Tem três de on aqui. Eu tenho uma forte afirmação. Como a Ayu vai ganhar um premissando se ela não soltou nenhuma música? Tirando Ganadara. Teve Ganadara. Então, é por causa de Ganadara. Ayu, você tem que entender. Mas não é merecido. Você lembra da Ayu com o tijolo, né? Pô, a Ayu é gigante, pô. É muito difícil ficar dela, mas ela não fez música esse ano, pô. Não é merecido ela ganhar, se ela ganhar. Não é merecido. Assim, a Teyon lançou o melhor álbum da vida dela esse ano. Mano, é com a Teyon. Álbum? A Teyon. Eu viajei. Pô, a Teyon. A Teyon. Teyon forte. Teyon muito forte. É com a Teyon, mano. É com a Teyon. Eu acho que nem a Nayon. É com a Teyon. Sei lá. Nayon não, não... Eu acho que não merece ganhar o Best Female. A Nayon e a Mion foi debut. Isso me blindando do fandom, a Nayon não merece ganhar a Best Female Artist. Eu sou once. Eu sou once. Meu voto não é pra Nayon, embora eu tô todo dia vendo se a Shopping tem cupom pra eu comprar o álbum dela. Perfeito. O meu álbum, meu fêncil ali atrás, mas... E lembrando, você vai comprar o álbum da Teyon? Não, né? Não. Mas é o meu voto é pra ela. Meu voto é pra ela. Tipo, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem três debiutes, né? A Surge e a Surge que já tinha feito umas coisas solo, mas foi o debut dela mesmo agora. A Nayon também, né? Foi o debut dela agora. A Mion... As três é a mesma coisa, praticamente. A Mion. Aí tem a Yu, que lançou uma música, que foi um feat, e tem a Tion. Vamos lá. Best Male Artist. J-Hope. Kan Daniel. Lin Yong-Gun. Yung-Gun é cantor de bala dele. E Zico. Esse tá forte. Esse tá forte. Esse tá forte. O Kang Daniel fez um dos meus álbuns favoritos do ano. Sabe qual o ponto? O rookie feminino tá muito forte. Agora, os antigos masculinos é sempre muito acirrado. Não tem jeito. Muito, muito, muito. Muito, 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 muito. J-Hope, Kan Daniel. J-Hope veio muito forte, pô. Muito, muito forte. Eu acho difícil o Kang Daniel ganhar. Tipo assim, não... Eu não acho. Eu não acho difícil. Não acha difícil? Ele lançou muita coisa boa. Eu acho que o Kang Daniel é um dos favoritos aí. Ele lançou muita coisa boa. Apesar de ter o J-Hope na lista, o J-Hope ser muito possível. Mas eu acho que... Eu acho que nem o J-Hope ganha. Eu acho que... Acho que o Psy vai varrer um pouquinho, hein. E tem o Young... É muito difícil, né? O Young, que ele é... Ele é muito, 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 muito grande na Coreia. Porque ele é cantor de trote e de balade. Pode ser ele, pode ser ele. Ele é muito grande na Coreia. Pode ser ele ou pode ser o Psy, mano. Cravei. Ou ele, o Psy. Ou ele, o Psy. J-Hope, você não dá essa força mesmo com esse debut. Não foi um debut, né? Mas foi um álbum muito forte. É um impacto mais de fandom. Você não concorda? Sim. É muito foda. Eu não consigo gravar. O que ele lançou é muito foda. Botou em cima do muro por falta de conhecimento mesmo. Tipo, eu não sei. Eu gostei muito do nó. Eu gostei, eu gostei. É que assim... Eu gostei. O Kang Daniel, ele é conhecido na Coreia inteira. Tipo, todo mundo conhece o Kang Daniel. Ele é muito famoso. O Young Gung, mais ainda porque... Tipo, não tem faixa etária pra gostar do Young Gung, sabe? Ele é muito bonito, então os jovens gostam. E ele canta trote e balade. Então os mais velhos também gostam. Então, tipo, ele tem... Ele é conhecido geralmente. O J-Hope, ele tem um fandom muito grande. Então o fandom é muito fanático e, sabe? Ele tá consumindo tudo. Só que em conhecimento geral, eu acho que o Daniel e o Young Gung ficam na frente. E o Psy também. Mas esses dois... Interessante. Vamos lá. Eu não sei se conseguiram chutar quem tem mais chances de ganhar ou tá difícil mesmo. Eu fico Psy e Lin Young Gung. Só. Os dois. Caralho. Obrigado, hein? Esse é o Roberto Carlos da Coreia? Também conhecido como? O Lin Young Gung? Ele é quem? Não sei. Será? Não sei. Teve um cara na época de promoção de pop da Nayeon. Eu acompanho porque eu sou muito fã, né? Que ele ganhava todas as wins na época, pô. Todas. Ele tava ganhando de Ivy, de todo mundo, pô. O cara é um monstro. Um dos caras que mais vende na Coreia. Ah, eu sei quem é. Não, não é ele. Não é esse cara. Pô, tem muito monstro que as pessoas não conhecem. Esse cara que tá falando de trotipar. Aham. Não, pior que ele não é tão novo. Ele é Trintou. Tá ligado? É, o Young... Pode ser o Young Gung, então. Então não sei. É o monstro. Não é? É esse mesmo? O chat tá dividido. É quando a vida começa, né? Ué, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Segue, TK. Segue. A gente tava falando de outro. Best Female Group. Esse tá forte, mas na minha humilde opinião, o Asegui é mais forte. Yoda Idol, Expa, Blackpink, Itzy, Red Velvet e Twice. É o padrão, né? É que é o padrão. É o padrão. Blackpink, Red Velvet e Twice não é o padrão. Repare bem. Esse Expa aqui, né? Difícil hoje pra ganhar esse ano. Difícil. Não vai. E Experience não ganham esse ano. Não ganham. Hip. É, assim, Blackpink e... Forte. Blackpink e Bort. Não sei, mano. Blackpink e The Bort, porque o Blackpink... O Blackpink... O Blackpink... Então, o Blackpink tá sempre competindo na Best Primeiro Group. É, no B6, Blackpink, né? É, só que elas não lançam com o Backpink esse ano, teve, né? E o The Idol, como vocês falaram aqui no início e eu concordei depois, o The Idol é o que leva e acabou. Cara, eu acho que o The Idol leva. O The Idol é muito... Cara, elas pegaram o Backpink esse de novo nesse álbum. I Love, Nude. Sim. Cara, e tomou um fenômeno. Foi o grupo... Merece. O grupo antigo mais consolidado do ano, né? Sim. Cara, é assim, é uma premiação que a gente tem que levar em conta que, tipo, não querendo desmerecer nenhum grupo, né? Por exemplo, vou falar do Twice, que vocês sabem que, pra mim, o melhor álbum do ano foi o do Twice. O álbum novo do Twice, ele não é nada surpreendente pro K-pop, né? Ele é surpreendente pro Twice, isso eu acho. Ele é muito inovador pro Twice. Mas ele não é surpreendente no K-pop, a gente já viu muita coisa parecida. Mas, cara... O de Idol fez algo que, tipo, é muito diferente, é revolucionário, tá ligado? Então, pô... Nas duas músicas, tanto o Tomboy quanto o Nude foi absurdo, sabe? Então eu acho que o Idol leva. Tô com a vida na mão. Na opinião crítica... Pela crítica, eu acho que o Idol leva. Leva, e assim, do Big Three, né? Blackpink, Red Velvet e Twice, eu acho que o mais estacionado, ironicamente, é o Red Velvet. É, sim. Ela lançou um álbum só, né? Mateus, por que que eu falei ironicamente? Por que que eu falei ironicamente? Porque é o Blackpink que estacionou, né? Sim. O Blackpink não foi porra nenhuma. Só que, mesmo assim, eu acho que impactou muito mais, no âmbito geral. Eu prefiro mais as coisas que o Red Velvet lança. Porém, eu acho que não se destacou tanto. Blackpink não tem um fator de vindo nada, assim, tá ligado? Eu acho que o Red Velvet é o seguinte, elas tiveram lançamentos, tipo, muito importantes pro grupo, mas que não impactaram muito o público, sabe? Tipo, pô, é... Eu esqueci o nome do último lançamento. O Red Velvet? Foi... Foi... Foi Feel My Rhythm. Feel My Rhythm. Cara, eu acho que esse foi um lançamento muito forte do Red Velvet. Foi muito absurdo, tá ligado? Só que não impactou tanto o público. Assim, eu acho que um lançamento que impactou muito foi o lançamento japonês delas. Só que não conta, né? Ah, o Whiteside, né? Foi muito forte. O Whiteside. Com a Bíblia na mão, Matheus. O B2 e o One & 2, um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano. Pra mim, esse é o melhor álbum do ano. Eu acho que o The Idol merece levar. É isso. Não tem jeito. É. É duro. A gente acaba entrando num espiral de... Sem querer, a gente acaba entrando num espiral de hipocrisia. Mas aí, eu já era o cara. Pô, pior que não é hipocrisia, tá ligado? Não é hipocrisia, pô. A gente tá sendo... A gente tá sendo... Contradição. Contradição. Não, não é clubismo. Tipo, pô, eu... Caralho. Sei lá, mano. Você gosta mais de um artista, mas você acha que tal artista merece mais levar o caneco, pô. Faz sentido. Faz sentido. Perfeito. Mano, eu ouvi muito mais o álbum da Soyon do que o álbum do The Idol. Eu ouvi muito mais o álbum... Eu ouvi muito mais os últimos lançamentos do Red Velvet do que os últimos lançamentos do The Idol. Eu ouvi muito mais os últimos lançamentos do Twice do que os últimos lançamentos do The Idol, mas o The Idol merece, pô. Foi muito bom, muita qualidade, pô. Isso que é bizarro. Vamos no clássico? No feijão com arroz agora? Cadê? Feijão com arroz. Best Male Group. É o clássico. É o clássico. É o clássico. É que... Fala só o primeiro, Tekka. Fala só o primeiro. BTS. O BTS leva, pô. Aqui acabou. Eu... Eu... Ouso dizer... Quem teria chance, Tekka? Ouso dizer... Street Kids. Você acha que o Street Kids tem chance? O BTS. Sabe por que o BTS leva? Sabe por que o BTS leva? Porque é o último ano deles. Sim. Mesmo assim... Mesmo assim... Se alguém tem chance sequer... É o Street Kids. Você aponta o Street Kids. Quais são os restos indicados? BTS em Hypen, NCT Dream, Seventeen e T by T. Né? Tem o Street Kids também, né? Tem o Street Kids. Caralho, não indicaram o 80s? Não. O 80s não é tão forte quanto esses aí, infelizmente. Mas ele cresceu mais. Chateando assim, não. O 80s é muito grande ocidentalmente. Na Coreia ali é bem grande também, mas não tanto quanto os gigas. É aquele negócio. A gente vê, por exemplo, The Boys e 80s, eles tiveram maior crescimento que o T by T e o Street Kids. Mas é que o Street Kids e o T by T já eram gigantes. Então, pra você crescer estando gigante, você cresce menos, né? Mano, é tipo... É proporção. É... Cara, é incomparável aqui, tipo... O... O tanto de venda do T by T com o Seventeen, tá ligado? Por exemplo. E o 8 está bem abaixo. Do T by T, entendeu? O Seventeen, ele vende pra caralho. E o T by T vende bem menos que o Seventeen, mas tá aqui também. Imagina que... Vocês podem me corrigir, mas quem tá vendendo menos, entre aspas, aqui é o T by T. Eu não sei corrigir, eu não tenho dados. É o que eu tô falando. Eu acho que o que mais vende aí é o Bixesse e o Seventeen. O Seventeen vende muito, né? O Seventeen sempre levantou pontos sobre como o Seventeen trazia muito dinheiro pra Pleds. E de forma independente, né? Porque eles produzem muito, né? Uhum. Temos mais? Vamos lá. Best Vocal Performance Solo. IU Drama. Kim Min-suk. Drunken. Confession. Lee Moo-jin. When It Snows com a Raze. Essa é boa. Isso é boa. Lee... Lee Yong-gun. Our Blues. Our Life. E Taeyeon. I Envy You. Esse aqui é o... É o famoso... É o Ballad. É o famoso... Tem que estar muito ligado nisso aqui pra saber. Roberto Carlos, coreano, leva. Se fosse uma música mais famosa do Limudim, né? Pô, vamos lá. Fazer um merchan aqui até pros caras. Fazer o que você gosta muito de fazer no início dos seus vídeos, TK. Vamos divulgar não pequenos artistas, mas artistas desconhecidos. Recomendação do dia. Pô, o Limudim é um cara novo. Ele não parece ser novo, mas ele é mais novo do que eu. Ele venceu uma espécie de demônio da Coreia. Ele é desconhecido aqui, tá? Desconhecido aqui. Vou deixar claro. Ele venceu uma espécie de The Voice da Coreia. E ele é um cantor. Ele toca violão. E ele tem um programa chamado Limudim Service. O seu serviço de música. Em que ele chama vários artistas, cantores, pra cantar lá. Você conhece artistas que já foram lá? É muito bom. É muito, 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 muito bom o programa. Ele é um cara que entende muito de música. Tons musicais. A percepção que o artista tem pra levar pra música. A gente assiste todos... Aí vira um merchan pra mim. A gente assiste toda semana. Inclusive, a Che... A Che Rion do Kepler foi essa semana pra lá. A gente vai ver hoje no finalzinho da tarde. Já foi Lili, já foi Mion. Cita aí alguns aí, Torque. Lili, Mini, Hug do The Idol. Não foi ninguém do Twice. Foi o Hissung do Inhaipen. Foi Artistas Menos Conhecidos. Foi aquela menina que canta... Moan do Purple Kiss. Aquela menina que canta com o Chibati. Seori. Seori, certo? Seori já foi lá. E o Din do Les Serafim. Che Won do Les Serafim. Já foi a rapper... O rapper Han. A rapper Ray do Ivy. Já tivemos a main vocal do Ivy, que é a Liz. Vale muito a pena ver o programa. Programa bom. O Mudin... Então é... É muito idol gigante. O Mudin é um cara que... O TK já me falou pra ser muito assim, né? Porque a gente fazia CPIs do Lab. Ele é um cara que ele é ousado, tá ligado? Ele força um pouco a amizade. E ele incita, assim, a vontade do convidado. Tipo assim, ele coloca o convidado em situações de desconforto. Eu digo isso no melhor sentido. Tipo assim, a pessoa fala... Ah, eu gosto muito de tal artista. Canta aí uma música dele, então. Tipo, ele é... É verdade. Canta aí uma música dele, então. Sim, ele canta a bola. Daí sai muita coisa boa, velho. Esse é o ponto. Ele chama os vocais... Ele levanta a bola. Ele chama principalmente os vocais pra ver eles cantando. Ele quer ver o potencial dos vocais do grupo. Porque muitas vezes no próprio grupo a gente não vê tanto, tá ligado? Um bom entrevistador... Eu acho isso maravilhoso. Um bom entrevistador faz com que o entrevistado seja o cara que brilhe. Sabe? Que seja o foda. Que seja o pica. Que fale muito. E que faça muito. E que mostre mais coisas do que ele já mostrou antes. Entendeu? Esse é o bom entrevistador. Caralho. Forte. Você é fã do Dimudim, Thor? É o coração do Dimudim. E se eu sou fã, pior que sim. Então fala três músicas dele tirando o Traffic Lights. É... Traffic Lights Cover Naion. Traffic Lights... Cover Naion. Vamos lá. Best Vocal Performance Group. Esse aqui é o Choro. É o Cry In The Morning. Big Bang Still Life. BTS Yet To Come. David Fanfare. Enhype Polaroid Love. E Winner I Love You. Caralho. Enhype não level. Já cravo aqui. O Enhype infelizmente não level. Amei Polaroid. É muito bom. Cara, é BTS Big Bang. Tio On canta Polaroid Void. Não sei o que no programa do Muddy. BTS Big Bang e DaVit. DaVit... Aqui é muito K-pop. Eu ainda acho que vai ficar só BTS e Big Bang. Eu acho que o BTS leva facilmente com Yet To Come. Pô, é Vocal Performance. O DaVit. O DaVit. Não, é que eu não ouvi Fanfare, né? Nossa. Aí é duro. É que é DaVit, né? Mas você conhece o DaVit. Você vê o nome DaVit, você sabe. Ah, do Pai. Best Band Performance. Esse aqui eu gostei. Assim, eu conheço dois. Jana B, né? Gripping The Green. Jana B, gigante. Você perguntou pro Tor, não foi? Eu fiquei quieto. Não, mas eu não ouvi, mas eu não ouvi a pergunta. Ah, perfeito. Eu fiquei quieto aqui. Eu fiquei sem... Eu fiquei sem... O quê? Você conhece Jana B? Eu só conheço o nome. Ah, se eu conheço o Wannabe SG? Não, Jana B. Jana B. J-A-N-A-B. Cara, já ouvi falar por nome e não tenho ideia. Diferente da VIT, que eu sei que é uma dupla, duas meninas e tal. Pô, eu não faço ideia. Não faço ideia. Aí tem Jana B, Gripping The Green. Aí Jaurin, Stay With Me. Lucy Play. Essa música é boa, hein? The Black Skirts, My Little Lambs. Ok. E X-Genery Heroes, Happy Death Day. É bom a gente deixar claro aqui que tem... É best band performance, porque a música é instrumentada. Caralho. Não necessariamente é uma banda. Então, o X-Genery Heroes, eu gostei mesmo. O lançamento que eu mais gostei foi aquele Strawberry Cake lá. Não, não, não. Strawberry Cake. Caralho. Aquele foi... Verdade. Eu acho que a chance de levar um artista mais... Mais famoso na Coreia levar esse prêmio é maior, sabe? Tipo, o Gianna B. Eu acho que é o Gianna B. Eu acho que é o Gianna B, porque... Eu conheço o Jaurin e The Black Skirts eu não conheço. Mas eu sei que o Gianna B é muito grande na Coreia. Muito grande. Ele já foi no... Naquele negócio de cantar jingle music. É tipo um killing voice, tá ligado? Ele é muito bom. Perfeito. Best dance performance solo. Lembrando que dance performance, galerinha, resumindo aqui é TikTok, né? Porque vamos lá. Jess Zoom. Jess Zoom. Nayeon Pop. Psy That That. Heartburn da Samy. Smiley da Iena. E Smiley da Iena viralizou tanto assim? Não tô ligado nisso não, pô. Muito, muito, muito. Vou dar meu chute agora. Quem eu gostaria que ganhasse e quem eu acho que deveria ganhar, tá ligado? Eu acho que Pop da Nayeon, porque foi uma maluquice, pô. Foi uma loucura. Eu acho que o Pop da Nayeon e That That é tipo Barcelona e Real Madrid. Mano, tinha Idol dançando em fan call o Pop da Nayeon, tá ligado? Cara, bizarro. Assim, eu vou ter que dizer que... Tudo... As cinco músicas aqui. Zoom, Pop, The That, Heartburn e Smile. Todas as cinco viralizaram igual. Foi tipo... Igual? Igual? Todas elas viralizaram tanto quanto Pop. Foi tipo, absurdo. Eu acho que The That até mais. The That viralizou de um jeito absurdo. Absurdo. Eu acho que a menor aqui é Heartburn. Então, é o que eu comentei em off até. Eu acho que Heartburn é o mais morno, assim. Heartburn. Eu nem sabia que tinha viralizar. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim, o viral foi grande. Tipo, é... Eu... Eu acho que... Assim, não é favoritismo. Mas pensando com... Criticamente, quem começou ali o viral foi a Jessie. Pô, Zoom é muito foda. Eu tenho muito orgulho de ter ouvido Zoom e falado... Só que The That... Zoom tá na série de Hulk. Ó, eu até em off, assim, com o amigo, a gente tava tentando fazer um bolão de que música o inutilismo iria fazer lá o... O coisa lá no fim do ano. Esse é bom, esse é bom. Vai ser Blackpink. Deixa eu te dar um. Então, vai ter no máximo dois. Aí eu acho que... Sim, geralmente é BTS e Blackpink. E até lá, até essa época, The That era o mais visto. Do K-pop. Era o mais visto. Forte. Só que... Cara, pior que eu tenho um chute, viu? Eu tenho um chute. Qual chute? Eu acho que a gente bati, hein? Caralho. Vamos lá. Eu acho que eu te bati. É pra gravar e ver você gritando no Twitter. É rockzão, né? Rockzão. Rockzera, pô. Perfeito. Mas, enfim, esse é o Best Dance Performance Solo. Aí tem Best Dance Performance Male Group, que agora vem um negócio mesmo. Agora vem um quadulho. Sempre tem, né? Sempre tem eles ali. Dois NCTs. Tem Two Baddies e Glitch Mode. Ah! Two Baddies, Two Baddies, One Porch. Pra mim é o campeão. Calma, calma. Atenção. Temos Hot. Acabou. Nossa, a piora acha muito fã. Pera, 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 pera. Melhor ainda. Straight Kids Maniac. 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 Vamos lá. Esse aqui. Bom, 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 bom. Good Boy, Gun Bad. Nossa, eu gosto dessa, hein? Good Boy, Gun Bad. Good Boy, Gun Bad. E o grande. Adivinha. O grande? É com você, Té. Hum, é comigo? Ó, 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 ó a minha boca, ó, ó. Você ouviu muito. Você viciou. Mark do NCT com Child. Não. Não se perdeu. Performance. É dança, dança. Não sei, cara. É grupo, grupo. Grupo, grupo. Não, minha memória. Eu tô sob pressão lá. Dá o ID, dá o ID, dá o ID. Dá o ID. Eu tô suando, eu tô suando. Grupo masculino, dá o ID. É Winner. I love you. Não sei, cara. Dick D. Dick D. Forte. Essa é a forte. Forte candidato. A Seventin. A Seventin ganhou. A Seventin ganhou. Não tem jeito. A Seventin ganha todo ano. Desde 2017, a Seventin ganha todo ano, pô. Não tem jeito, né, mano? Best Dance Performance Female Group agora. Tem a pressão do nome, né? Do Seventin também. Agora female, hein? Female. Vamos lá. Tá forte. Forte. Fortíssimo. Tá bom? Forte, forte. Don't Boy. Ô. Pink Venom. Love Dive. Fearless. Ai, merecido. Attention. Ah. E Feel My Rhythm. Nossa, o Red Velvet foi coadjuvante nesse ano, né? Eu acho que não leva a nada. Foi, foi, foi. Não leva a nada. Mas é culpa dos grupos novos. Ah, é. Culpa dos grupos novos. Dos rukis abaram. Porque alguém tinha que, alguém tinha que, meio que ser abafado, né? Assim, eu vou... Será que o Luigi Cava, sua primeira categoria, sem ser o de... É, que não vai levar o Luke, por causa do Ibe. Não, assim, assim... Eu quero exaltar aqui minha tristeza. Porque... A minha indignação, aliás. Porque aqui a gente não tem as melhores coreografias do ano. Não tem? Aqui a gente tem os grupos mais famosos que lançaram o mundo. Então, quais seriam... Fala uma, Matheus, pra nos colocar numa situação muito difícil também. Uma coreografia... Dreamcatcher Maison. Merecia. Merecido, merecido. Porque o Dreamcatcher, ele vem com coreografias muito boas desde o Red Elite. Né? Entendi. Interessante. Interessante. Esse é o ponto importante quando tá se levantado. Temos mais. Mas, assim... Eu entendo, né? Eu entendo. Não vou colocar numa semelhante de beijo, você pode pensar mais. Eu digo mais, né? Eu digo mais também. Ah, a gente vai fazer a nossa brincadeirinha aqui também, né? E eu digo mais. Eu digo mais uma coisa. Tivemos o gigante, o poderoso, o inestimável Luna também, né? Que também merecia tá aqui no Best Performance. Merecia com o Flip. Digimon, Digimon... Digimon, Digimon. Sim. Best OST. Esse aqui é só pros drummers, né? Ah. Só pros drummers. Fly! Se fly não tiver, eu vou embora. Eu vou falar dos nomes dos dramas Tranquilo, pode ser E diz o nome do artista que tá cantando Tá, eu tenho CM No OST de Our Beloved Summer Que eu não sei o nome em português Não, tá indo muito bem Our Blues, que é do Jimin com Ha-Sungun Tem a atriz lá do Tem a atriz do Hometown Cha-Cha Esse aí eu tô ligado Melo Mancê Melo Mancê que faz muita música Muita OST, eu acho A Business Proposal Essa música é do caralho Eu vi esse drama Ó, essa aqui tá repetida É, tem Our Beloved Summer De novo, que é a música do V Caralho E 2521 Desse drama É campeão É campeão Pode gritar, vai É É Campeão É Qual drama foi inspirado numa música aqui? Só essa Já merece Não tem jeito Puta que pariu Não, não, não Pra mim não existe discussão Não vai ganhar Ai, eu tô triste Minha depressão Vizicou pra caralho Ai, não vai ganhar Pode ganhar sim Pode ganhar sim Ou sim Pode ganhar sim Pode ganhar Pode ganhar Ai, não vai ganhar A minha maior aposta aqui Alguns tem O Chips and T Esse é pros drummers, né Eu não vou comentar Pros drummers Pros drummers Best Collab Collab, hein Collab Collab que foi forte esse ano Dance M E o Big Safadão Big Naughty Just 10 centímetros 10 centímetros É, o Chips and T Com os 10 centímetros Essa música é boa Essa música é boa Crush Rush Hour Com J-Hope Boa música, boa música Loco Ihuasa Sambari Ai, eu tô passando mal Exclamação Psy That That Com Sugar Tá Eu acho que é essa E Minoy Ghosting Caralho Caralho Foi indicado a Minoy Com a produção do Cold Gun Que vitória Caralho Tô muito feliz Só com a indicação Caralho Música boa Música muito boa Deles dois Música boa Caralho Mas é The Dead Ganhou, né The Dead Ganha Boa lista Mas é The Dead Caralho Tô feliz pela indicação Da Minoy Pra mim já é muito Mas o Crush Fazendo com o J-Hope É um bom embate Contra o Psy É, talvez 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 É porque Rush Hour É de agora, né Será que ganhou fôlego Pra vencer Eu acho que não Não ganha fôlego Até lá, não Não ganha Best Hip Hop Urban Music Alô, cansei Alô, fãs de Hip Hop Urban Music B.O. Counting Stars Com Benzino Counting Stars Pra mim essa música Era do ano passado Tipo Ela foi Concorreu ano passado Big Safadão Bay On Love Mulher Piranha Ignore J-Hope More Forte Caralho, forte Forte J-Park Ganadara 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 Teve 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 Caralho Acabou a brincadeira Ganadara Tem mais indicado Freak Do Zico O grande retorno Do Zico Ah, foi boa a música Eu acho que Ganadara Ganadara É Ganadara É Ganadara É Ganadara Ganadara foi muito maior Que essas aí Não tem jeito E A grande lista A mais Uma das mais importantes Eu acho que não precisa ler Eu acho que não precisa ler toda a lista Porque tem tudo Eu vou comentar aqui Faz um Rap Monster aí Agora Tá, vai, vai 10cm Trower 10cm Big Naughty Just 10cm B.O. Counting Stars Big Bang Still Life Big Naughty Bayon Love Blackpink Pink Venom BTS Yet To Come Crush Rush Hour David Fanfare Em Hype Polaroid Love Yoji Idol Tomboy IU Drama Ivy Love Dive Janabee Gripping The Green Jaurin Stay With Me J Park Ganadara Jessie Zoom J Hope More Jimin Hasson Un With You Kim Min Suk Drunken Confession Le Serafin Fearless Limudin When It Knows Fit Haze Lin Yong Un Our Blues Our Life Loco Ruaça Somebody Caralho Loco Ruaça Melomancer Love Maybe Nayeon Pop NCT 127 Two Betis NCT Dream Glitch Moj New Jeans Attention Psy The Death Red Velvet Feel My Rhythm Seventeen Hot Stray Kids Maniac Sammy Heartburn The Young Iron View The Black Skirt My Little Lambs Treasure Jigjin T by T Good Boy Gone Bad V Christmas Tree Winner I Love You Moon Stein Your Existence Moon Won Je Minoy Ghosting Ex-Degeneri Heroes Happy Death Day Yena Smiley Khabib E Zico Freak Perfeito Música do ano Quem ganha Todas as músicas Todas as músicas Que estão competindo Nas outras categorias Entram automaticamente Em música do ano Sim Por isso que a gente vê Louco e Ruassa O OJ Minoy Aqui Louco e Ruassa Competiu Aonde? Que eu não vi No México Lab Ah Caralho Eu sinto que passou Tão batida Essa collab Comparada A primeira deles E foi uma boa falada Ah sim Sim Run to You Não foi indicado Run to You Era válido Para esse ano Era para esse ano Válido Válido Eu acho que sim Foi em dezembro? Com certeza galera Não faço ideia Eu acho que era para esse ano Ah não É para esse ano mesmo É para esse ano Porra que triste né Mas é que esse ano O Stacy lançou A Beautiful Monsters Esse ano assim Não teve que levantar Esqueceram do Shiny Nossa não teve que Não tivemos nada Do Shiny E nada do Axl Caralho Não teve que A SM está fraquíssima Mano que a Sony Foi gigante Não A SM está fraquíssima Aqui no mano Caralho Na verdade Tem Red Velvet E NCT Quem vocês acham Que ganha a música do ano? Cara É fraquíssima Não sei se está fraquíssima Não em comparação Acho que Acho que o mais fraco É o Edino Realmente De empresa Realmente 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 Não tem o Blackpink Ah É Treasure Blackpink É Blackpink pode levar a categoria Tem o winner Blackpink e Treasure Não tem Acho que não tem E tem Big Bang Ah tem Big Bang Big Four Eu acho que nenhuma Está fraca não Está fraca Mas de oito Está gigante Enfim E todos os artistas do ano Foi todos os citados É difícil dizer música do ano Cara Será que o Love Diary Pode levar um I Love Diary Não acho Não acho Porque Ah a gente tem que pensar É muito difícil Cara Vou ser sincero Pra caralho com vocês Sincero Sincerão Eu acho que o Psy merece Psy com Death Death O Psy merece Eu acho que o BTS merece O Big Bang merece O The Idol merece New Jeans New Jeans Psy New Jeans eu acho que não Muito muito recente Acabamos aqui Tem o artista Que eu posso fazer o rap também Mas enfim Vamos lá O que é que eu faço? Faz pra gente ouvir sua voz Matheus Seu flow é melhor que o do TK Queria dizer Caralho Porra Mas a música é muito maior Eu posso fazer Aqui entra todo mundo Que foi indicado As outras categorias também Provavelmente BTS Esse ano Esse aqui foda-se O de artista Mas tem um interessante aqui Que é o World Wide Fans Choice Que é o famoso Como a gente não colocou Como a gente não colocou Vamos colocar aqui Esse aqui é bem interessante Pode ler de novo Quer que eu faça o rap? Eu vou fazer o rap então Espa Astro ATS Big Bang Billy Black Pink Não vou conseguir Se perdeu Se perdeu Bravely Ghost B2B Ó Bravely Ghost B2B BTS Chun-Ha Crush Dreamcatching Hyping Everglow FromS9 Everglow Girl Generation Got7 Itzy Ayu Ivy Jay Park Jessie Joyuri Kai Kang Daniel Card Kepler Le Serafin Luna Mamamoo Monsta X NCT 127 NCT Dream New Jeans Enemix Onus Pentagon Psy Redrawl 17 Stacy Stray Kitsumi The Boys Treasure Twice 2x2 With an Iena 90% Por que que o Everglow Está aí Thor É a última música Dela foi em Dezembro Dezembro Não Conta 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 Ali em Dezembro Acho que Dezembro e novembro Conta 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 até A partir de Novembro Ah então É a partir de novembro Conta Conta pra caralho Então Tá beleza Porque o Mamã É em novembro Mas ainda assim É surpreendente Você fica meio Hã? É todo mundo Não tem jeito Mas é bom Ninguém se importa Com essa categoria É meio triste Mas ninguém se importa É o top 10 É o famoso top 10 É o famoso Pelo menos tá aqui É vai aparecer Um monte de gente Recebendo prêmio Mano É eu acho possível O Luna ganhar Eu acho possível O Everglow Eu acho difícil Mas eu acho que o Luna Ah querendo ou não A gente tá aqui A gente não né É top 10 É top 10 Mas é uma forma De prestigiar o artista Tem muita gente envolvida Numa premiação É só funil Então é uma forma De prestigiar Quem não pode tá lá Eu não achei As categorias injustas Se a gente parar pra pensar A gente debateu aqui A gente tem que pensar Uma coisa A crítica é muito importante No MAMA A opinião crítica Ali O voto crítico É muito importante Mas o que faz o K-pop Ser o K-pop É o público Então tem que ter A categoria do público Quero comentar aqui Que eu vi até No comentário do Sump Cara o 8s não tá É meio absurdo Mesmo assim né É Ele não tá nem no Não ele tá no top 10 Mas porra Nada É como se o ano do 8s Fosse em branco Mas não foi Foi um bom ano Então mas Eu acho que foi um bom ano Mas comparado ao ano passado Que o 8s Foi muito mais forte Tá ligado Eu acho que Eu não achei injusto O ano foi O ano foi pauleira Tipo não dá realmente Pra tirar alguém Pra colocar o 8s ali É que pensa aqui Pensa aqui ó O Best Male Group BTS in Hyping NCT Dream Seventeen Stray Kids in T by T Faz muito sentido Eles tem números mais expressivos né Em questão de números Sim sim Eu acho que Tipo teve mais lançamento Teve mais Se tivesse sete grupos O 8s tava Se tivesse mais É se tivesse sete grupos O 8s tava Vamos Então é isso né É isso É isso Obrigado pelo papo meninos E como tu deixar um like Se inscrever no canal Pô Isso me ajuda muito cara